Essa é a representação de uma equação geral de segundo grau. As letrinhas A, B e C representam números dados e a letra X representa um número que você tem que descobrir caso você queira resolver a equação. Para resolver esse tipo de equação, provavelmente você já sabe que a gente calcula o delta, o famoso discriminante, que é B₂ menos 4AC. Depois de calcular o delta, você vai atrás das raízes e você calcula utilizando essa fórmula, menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. No caso desse delta ser positivo, você vai ter duas raízes, uma X₁ e outra X₂. Uma quando você toma um sinal positivo e outra quando você toma um sinal negativo. É por isso que você tem aqui mais ou menos, uma vez com mais, outra vez com menos. Isso no caso do delta ser maior que zero. Bom, e daí você determina o conjunto solução formado por essas duas raízes, caso elas existam. Então, uma equação de segundo grau possui duas raízes, uma com mais raiz de delta aqui e outra com menos raiz de delta. Acontece que às vezes é interessante que você saiba como calcular a soma dessas duas raízes. Então, temos aqui X₁ mais X₂. Ora, as duas raízes são essas aqui, menos B mais raiz de delta sobre 2A e menos B menos raiz de delta sobre 2A. Se eu quiser somar as duas raízes, eu tenho que somar essas duas expressões. Certo, você deve estar vendo aqui mais raiz de delta e menos raiz de delta. Cancela. Então, no numerador fica apenas menos 2B, porque tem menos B aqui e menos B aqui. No denominador, repete-se o 2A. Você está vendo esse 2 com esse 2? Pode cancelar. Então, a soma das raízes é menos B sobre A. Em qualquer equação de segundo grau, a soma das suas raízes é menos B sobre A. Também é interessante que às vezes a gente saiba o produto dessas raízes, a multiplicação delas. Então, isso é o mesmo que a gente ter menos B mais raiz de delta sobre 2A, vezes menos B menos raiz de delta sobre 2A. Ora, você está vendo aqui um produto da soma pela diferença de dois valores. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Como as duas raízes existem, a gente está supondo aqui que esse delta é um número positivo. Então, quando você tem aqui raiz quadrada elevada ao quadrado, fica só o delta. E daí, você fica com B², já que menos B² é menos B vezes menos B. Então, mais B². E o delta, que a gente pode cancelar aqui, uma vez que o delta é positivo, B² menos 4AC. Esse sinal de menos manda mudar o sinal de todo mundo que está aqui dentro dos parênteses. Então, você fica com menos B² mais 4AC. Esse menos vira mais por causa desse menos aqui. A, você tem aqui B² menos B². Cancela. No numerador, sobra apenas 4AC. E no denominador, não tem 4A²? A² não é A vezes A? Então, está aqui. E por que você fez isso, professor? Para destacar que no numerador tem 4A e no denominador também. Cancela 4A com 4A. Sobra só o quê? C sobre A. A multiplicação das duas raízes de uma equação do segundo grau é igual a C sobre A. Então, nós temos aqui a soma das raízes é menos B sobre A. E o produto das raízes, a multiplicação delas é C sobre A. Vamos utilizar isso agora. Veja esse exercício. Todas as equações seguintes têm raízes reais diferentes. Sem resolvê-las, calcule a soma e o produto dessas raízes. Ah, professor, como é que eu vou calcular a soma e o produto das raízes sem resolvê-las? Utilizando as fórmulas que a gente já estudou. A soma delas é menos B sobre A. E a multiplicação, o produto, é C sobre A. Então, temos o seguinte. No item A, temos aqui a equação de segundo grau. x² menos x menos 20. O A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 20. Então, a soma das raízes, que é menos B sobre A, é igual a menos, é esse menos da fórmula aqui. O B é menos 1, está aqui em cima, sobre A, o A é 1. Como menos com menos dá mais e 1 dividido por 1 dá 1, a soma das raízes da equação do item A é 1. E o produto? O produto é C sobre A. O C é menos 20 e o A é 1. Então, temos menos 20 sobre 1. 20 dividido por 1 é 20. Então, o produto das duas raízes é menos 20. Se você quiser confirmar que acertou, você pode resolver, calcular o delta, encontrar as raízes e verificar que a soma dá 1 e o produto dá menos 20. Mas as fórmulas existem justamente para que a gente não precise fazer tudo isso. A gente não precisa resolver a equação para poder calcular a soma e o produto das suas raízes. Vamos para o item B. No item B, o A é 16, o B é 8 e o C é 1. Então, a soma, que é menos B sobre A, é igual a menos 8 sobre 16. O B é 8 e o A é 16. Simplificando a fração dividida em cima e embaixo por 8, você encontra menos 1,5. E o produto, como é C sobre A, o C vale 1 e o A é 16, o produto é 1,16 avos. Item C, você tem aqui 6x² menos 4x menos 3 igual a zero. O A é 6, o B é menos 4 e o C é menos 3. Então, a soma das raízes, que é menos B sobre A, é igual a menos da fórmula, o B é menos 4 e o A é 6. Então, é menos menos 4 sobre 6. O menos com menos dá mais. 4 e 6 são números pares. Então, simplificando por 2 e observando a mudança do sinal, temos 2 terços. E o produto? O produto é igual a C sobre A. O C é menos 3, o A é 6. Então, temos menos 3 sobre 6. Esse menos a gente costuma colocar aqui na frente. E 3 sextos é o mesmo que 1,5. Basta simplificar por 3. Item D, último item. 10x² mais 3x menos 4 igual a zero. A soma das raízes dessa equação é menos B sobre A. O B é 3, o A é 10. Então, menos 3 décimos. O produto, a multiplicação, é C sobre A. O C é menos 4, o A é 10. Então, menos 4 décimos. Fração passível de simplificação. Simplificando por 2, a gente encontra menos 2 quintos. É isso aí. A gente fica por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu espero que ele tenha lhe ajudado a compreender melhor a soma e o produto das raízes de uma equação de segundo grau. Se você tiver dúvidas, você pode utilizar a seção dos comentários para falar comigo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho